Olá pessoal, vamos resolver uma questão da CEMIG, concurso 2018 para o cargo de técnico de projetos de sistemas elétricos. É a questão 13 do caderno 7. Vamos ao enunciado. Um gerador cuja impedância é desprezível está ligado a um sistema de transmissão por meio de um transformador de 50 MVA, 15 KV para 230 KV e reatância de 5%. A tensão na saída do gerador é 1PU zero grau, a reatância da linha de transmissão X 0,6PU por fase, considerando potência base sem MVA, resistência e reatância paralela desprezíveis. E a tensão no terminal da carga é 0,98PU ângulo menos 5 graus. Considerando seno de 5 graus igual a 0,1 e cosseno de 5 graus 0,99, a potência ativa em megawatt entregue na carga será... Perceba que nessa questão temos que calcular a transmissão de potência ativa do gerador para a carga. E as grandezas estão normalizadas no sistema PU, sistema por unidade. Vamos então traduzir esse grande enunciado. Nessa questão temos um valor de tensão na barra do gerador de 1PU ângulo zero grau na barra de carga 0,98PU ângulo menos 5 graus. Temos um transformador elevador que conecta o gerador a uma linha de transmissão, transformador de potência 50 MVA, trafo elevador de 15 para 230 KV e a reatância do transformador ela vale 5%. E a linha de transmissão conectada ao transformador em 230 KV possui uma reatância de 0,6PU na base de 100 MVA. Precisamos entender que no sistema PU todos os dados, todas as grandezas do sistema de potência são normalizadas considerando uma potência base e uma tensão base. Nesse caso, a reatância da linha de transmissão considerou uma potência base de 100 MVA. No entanto, o transformador considera uma potência base a própria potência, nesse caso 50 MVA. Então, a primeira coisa a fazermos é uma mudança de base da reatância do transformador. A reatância na base 50 MVA vale 5%, que significa 0,05PU. Isso na base do transformador, que é de 50 MVA. Precisamos fazer uma mudança de base. Como faz isso? Multiplicamos a base antiga pela razão entre a potência de base nova e a potência de base antiga. Como vai ficar? 0,05PU multiplicado, base nova, 100 MVA, base antiga, 50 MVA. Fazendo essa conta, chegamos então que a reatância do transformador na nova base vale 0,1PU na base de 100 MVA. Agora sim, temos todas as impedâncias na mesma base. Só a partir daí é que podemos fazer os cálculos. Nunca esqueça disso. Independente do tamanho do sistema de potência, temos que colocar todas as impedâncias na mesma base. E agora é só aplicar a fórmula da transmissão de potência, considerando que temos a impedância do transformador 0,1PU e a impedância da linha de transmissão 0,6PU. Vamos em frente. Temos que calcular a potência transmitida da barra do gerador para a barra de carga. E a fórmula da transmissão de potência, nós já conhecemos, é o produto das tensões multiplicado pelo seno do ângulo de carga, tudo isso dividido pela reatância equivalente entre os barramentos. Primeiramente, vamos calcular o ângulo de carga. É o ângulo da barra 1 menos o ângulo da barra 2. Nesse caso, 0 grau menos menos 5 graus. O ângulo de carga valerá 5 graus. Substituindo os valores, tensão na barra 1, 1PU, tensão na barra 2. 0,98PU multiplicado pelo seno de 5 graus, tudo isso dividido pela reatância equivalente entre as barras, que será o somatório, porque o transformador está em série com a linha de transmissão 0,1 mais 0,6PU. Fazendo o cálculo, chegamos então a 0,14PU. Mas o resultado não é em PU. Temos que calcular a potência em watts. Basta multiplicar a potência em PU pela potência base considerada, que nesse caso é 100 MVA. Resultado, 14 MW. E a resposta da questão é a letra A. Observe que essa é uma questão bastante interessante. É uma questão acima da média. Ok? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Bons estudos.